Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos falar desse novo Atlético que tá surgindo? E calma, gente, não é nenhum motivo de empolgação e ao mesmo tempo é, tá? Porque vocês sabem, a galera que me acompanha aqui, graças a Deus, é uma galera muito fiel e eu falo desde o começo da temporada, que eu acredito que esse Atlético é um grande time, que eu acredito que esse Atlético, cara, tem muito talento, que eu acredito que esse Atlético pode competir alto. O grande ponto é, até agora, esse Atlético foi muito mal aproveitado, porque esse Atlético foi montado com uma ideia, o Osório não seguiu essa ideia, o Cuca não seguiu essa ideia e, finalmente, com a chegada do Martim Varini, a gente tem um treinador que conversa com a montagem do elenco, conversa o estilo de jogo que o Varini opta, o estilo de jogo que o Varini escolhe, com a característica dos jogadores. Não é à toa que você saiu da Arena da Baixada feliz depois do jogo contra o Ipiranga. Não é à toa que você saiu da Arena da Baixada feliz depois do jogo contra o Circo. E é natural as oscilações, elas vão acontecer. É um trabalho começando em junho, julho. Esse trabalho era pra ter começado em janeiro. E talvez a gente entenda lá no final da temporada que o grande erro que a gente vivenciou, e olha que não foram poucos, foram os erros nas escolhas dos treinadores. O Osório tinha até uma ideia muito mais parecida com a do Varini, mas fez um trabalho extremamente inconstante na gestão como um todo, e o Cuca num jogo completamente adversa a característica do elenco. Então, a falta desse match, durante muito tempo, fez o Atlético ser um time sem identidade, um time perdido, um time que realmente parecia muito mais fraco do que ele realmente é. Então, quando a gente traz esse conceito de novo Atlético surgindo nas mãos do Martin Varini, é um novo Atlético no sentido de ânimo, de astral. Isso eu falo tanto por parte da comissão técnica, que é uma comissão técnica, que chegou e quer trabalhar e quer dar resposta e quer fazer acontecer. E eu acho que eles têm muito mérito nesse sentido. O Varini é um profissional com o famoso sangue no olho, e um novo Atlético na concepção dos jogadores, que se sentem muito mais pertencentes dentro de uma ideia de jogo. Não adianta você pegar a seleção da Espanha e querer que ela jogue como seleção da Itália. Ou não adianta você querer a seleção da Itália e jogar igual a seleção da Alemanha. Entende? As ideias, elas podem se adaptar a partir da ideia do treinador, como eu acho que o Varini vai buscar adaptar algumas ideias dele dentro do elenco do Atlético, como foi, por exemplo, com o Eric. O Eric fazendo essa lateral direita, que vinha pra dentro, o movimento que ele fazia de maneira muito constante com o Rodriguez, a lateral que ele usava no defenso. Mas o que a gente viu o Varini fazendo com o Cuede, por exemplo, adaptando o time pro Cuede o render mais, a gente não via com mais nenhum outro técnico. E eu acho que essa demonstração de respeito, ela vai gerar um impacto nos jogadores, porque os jogadores, primeiro de tudo, se sentem parte da equipe, se sentem vistos, se sentem valorizados. E, cara, eles tendem a dar uma resposta maior, porque o nível de confiança vai lá em cima. Hoje eu sinto um Atlético com um nível de confiança muito maior por causa disso, por causa da ideia do treinador, por causa da confiança no treinador. Ah, Thiago, mas os jogadores também elogiaram o Diniz. Elogiaram e é muito claro como o Diniz impactou também em vários, e não no Atlético e em outros clubes, mas se o jogador tá falando é porque tem muito mérito ali. E eu não tô comparando o Varini com o Diniz, mas tô comparando como um treinador que chega com conceito, um treinador que chega com ideias, um treinador que chega olhando pra cada jogador e tentando botar eles da melhor maneira possível num coletivo, às vezes é um reforço melhor do que qualquer outra peça que o Atlético poderia contratar. Às vezes é um reforço muito melhor que qualquer outro cenário que o Atlético poderia trazer. Então, assim, o Varini é uma peça que impacta em 30. O Varini é uma peça que faz o Coelho jogar melhor, que faz o Eric jogar melhor, que faz o Zapelho jogar melhor. E eu sei que é só o começo de um trabalho. Eu tenho total noção que é só o começo de um trabalho. Mas inícios são muito importantes. E eu acho que esse reinício do Atlético, podemos dizer assim na temporada, por enquanto é o mais animador no sentido de tem coerência. O Atlético hoje é um time coerente. Ele é um time coerente na escalação, ele é um time coerente dentro da ideia do treinador, ele é um time coerente dentro das opções que o treinador faz. E eu acho que essa coerência faz muita diferença para a gente ter esse Atlético cada vez mais fortalecido. Que é um processo que só está começando, eu concordo. Mas era algo que se cobrava. Porque um bom time dentro de uma ideia de jogo, ele pode ser um time muito melhor. Um bom time sem essa ideia de jogo, a tendência é que ele entregue bem menos. Mas bem menos. E acho que era mais ou menos isso que estava acontecendo com o Atlético. Um Atlético com um bom time, mas perdido. Perdido na confusão, do que é o Atlético hoje, mas um Atlético perdido, principalmente na mudança tão constante de modelos de jogo. Então, assim, eu me sinto aliviado de ver a partida que o Atlético jogou ontem. Porque não é que a gente chegou lá, mas a gente deu o primeiro passo para chegar lá. E a gente demorou muito para dar o primeiro passo. E falam, né, que depois que você dá o primeiro passo, acaba sendo tudo muito mais fácil. E, cara, a partir desse primeiro passo, se o torcedor do Atlético comprar o barulho desse time, comprar o barulho do Varine, comprar o barulho dessa ideia de jogo, e até que entenda que nessa reta final de temporada, apostar nas Copas, ter uma reta final de brasileiro tranquilo, eu acho que a longo prazo é inevitável a gente não ter o Martin Varine gerando um impacto relevante no Atlético e botando o Atlético na briga por títulos. Foi um jogo só. Mas a maneira como o Atlético se sentiu confortável com as mudanças do Varine, eu não lembro um treinador gerar tanto impacto com mudanças pontuais que beneficiassem tanto coletivo. E eu vou mais além. Eu não lembro um treinador que era voltado para o coletivo do Atlético. Por isso que eu acho que a gente sente tanta diferença quando vê o trabalho do Martin Varine. Porque o Atlético, de muito, e muito, e muito tempo, era um Atlético que dependia muito mais de brilhos de individualidade do que do jogo coletivo. O torcedor do Atlético e os jogadores do Atlético esqueceram o que é o jogo coletivo. E esse time vai começando a ganhar um pouquinho mais de conexões, um pouquinho mais de mecanismo coletivo, um pouquinho mais de encaixe. E o encaixe do Esquivel tem a ver com o encaixe do Canóbio, que tem a ver com o encaixe do Zapeli, que tem a ver com o encaixe do Fernandinho. E a gente vai ver um potencializando o outro. E a gente vai ver, no final das contas, o Atlético falando mais alto. Era o que acontecia em 2018 e 2019. Era o Bruno, era o Renan, era o Rony, era o Cirino, era o Nicão, era o Rubem, era o Pablo, mas no final das contas, era o Atlético. Eu lembro muito dos comentários da TNT Sports, na época, que transmitia o brasileiro, que falava, cara, independente de quem está em campo, existe uma ideia por trás desse Atlético. E hoje eu acho que volta a existir uma ideia por trás desse Atlético. Uma ideia complexa o suficiente para se disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Porque as ideias de Filipão, de Turra, de Cuca, desculpa, qualquer técnico de Série B tem. Ah, Thiago, mas isso é só vale jogo com bola? Não, pô. Eu acho que em algum momento o Varini vai buscar ter um jogo de transição. Mas um jogo de transição com conteúdo. Um jogo de transição que prepare os jogadores para entender os pontos fracos dos outros. Eu sou um cara que, cara, eu ainda acredito que esse time vai dar uma resposta. Eu acho que, porra, você tem... Falando só do meio para frente ali, você tem um ritmista como o Fernandinho, que, porra, é um jogador, cara, diferente para caramba, cara. É, para mim, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro. Você tem um jogador com a capacidade de usar a pele de sair de pressão, de fazer a rotação acontecer da melhor maneira possível, do time ter fluidez. Aí você tem jogadores agressivos, com o Ed, com a Nob, o Julimar. Você tem Maestriani, que é um baita de um atacante. Você tem a utilidade do Christian. Você tem a utilidade do Diorio. Você tem a utilidade das chegadas do Skivel, sabe? Eu acho que o Leo Adói pode melhorar. Cara, a gente só precisava de alguém para potencializar esses caras. A gente só precisava de alguém para fazer esses caras jogarem um jogo melhor. E esse cara chegou, e volto a dizer, é só o primeiro passo. Mas eu estou muito animado para saber qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro, qual vai ser o quarto. E o trabalho também pode cair, o trabalho também pode regredir. Isso acontece. Mas nessa primeira mostragem, desses três primeiros jogos, acho que o saldo não tem como não ser positivo. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Comprei o barulho do furacão.